Um beijinho, por favor, um sorriso, o meu amor. Minha amante, sempre interessante, emocionante, amou bastante. Eu quero agradecer tudo que você faz pra mim. Nossa vida tem desafios, mas nossa história ficamos juntos. Nossa casa, nosso paraíso e uma alegria, apaixonados. Eu quero agradecer tudo que você faz pra mim. Oh meu bem, eu fico com você. Oh, te amo tanto, preciso de você. Um beijinho. E aí meu amor, espero que você me ama toda a sua vida. Beijinho, 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 beijinho. Eu quero agradecer tudo que você faz pra mim. Eu quero agradecer tudo que você faz pra mim. Oh meu bem, eu fico com você. Oh, te amo tanto, preciso de você. Um beijinho, beijinho, beijinho. Um beijinho, querida. Um beijinho, querida. Poesia. Amor da minha vida. Beleza, energia Felicidade Amor bastante Beijinho, beijinho Beijinho, beijinho